Aoba! Tudo jóia? Hoje você testará seu conhecimento musical neste desafio de 5 segundos com as músicas do Ryuko. Se joga assim, 5 segundos de uma música do Ryuko será tocada e você terá que adivinhar qual música que é só de ouvir. Se acertar, ganha 10 pontos. Serão 13 músicas, então a pontuação máxima é de 130. Quando o desafio acabar, comente quantos pontos fez pois quereremos saber. E quem mentir a pontuação vai levar paulada. Para dar uma leve dificuldadezinha, não serão colocados músicas famosinhas como Love e Ia ou Winguinguim, além as músicas estarem na versão live barra show. Mas espera! Antes de começarmos, caso você seja 9 aqui no canal, seja bem-vindo e por favor se inscreva. Não se esqueça também de deixar o seu joinha pois isso ajuda muito. E é isso, ótimo jogo! 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 Espero que tenha se divertido, até a próxima!